Caneta tradutora da Xiaomi. Meizu 16XS é lançado por 245 dólares. Moto Z4 aparece em pré-venda no site da Motorola. Galaxy Note 10 deve ter versão menos cara. E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? A Xiaomi está lançando uma nova caneta tecnológica. A chamada Mi Bunny Red in Pain é uma tradutora de idiomas que não só apresenta a tradução ao usuário, como mostra a pronúncia em ambos idiomas que o usuário queira. Ela conta com uma ponta sensorial que reconhece letra por letra do que está escrito, monta a frase e depois traduz pelo alto-falante do aparelho. Um ponto negativo é que atualmente o aparelho é voltado para a tradução apenas do inglês para o chinês e vice-versa. Mas, por conta de especificidade do aparelho, a Xiaomi conseguiu criar uma coleção de livros infantis voltados para a caneta. A ideia é que crianças usem a ferramenta para aprender idiomas a partir da leitura destes pequenos contos. Assim, ao passar a caneta pelos livros, não só há a tradução em voz alta, como a dramatização das histórias. Até o momento, apenas 22 delas disponíveis. Mas a empresa quer aumentar este número para mais de 500. O produto está disponível para venda apenas na China, por enquanto, e é vendida pelo equivalente a aproximadamente R$ 110. Depois de muitos vazamentos, a Meizu oficializou o lançamento do seu novo smartphone. O Meizu 16XS tem uma tela AMOLED da Samsung de 6,2 polegadas, que ocupa mais de 90% da parte frontal do aparelho e conta ainda com um leitor de impressões digitais integrado à tela. A câmera traseira tem três sensores, sendo o primeiro de 48 megapixels e a abertura f1.7. O segundo de 5 megapixels e o terceiro é uma grande angular de 118.8 graus e 8 megapixels. A parte frontal conta com uma câmera de 16 megapixels com HDR+. O processador é um Snapdragon 675 que chega acompanhado de 6 GB de RAM e opções de 64 e 128 GB de armazenamento interno. O sistema operacional é o Android 9 Pie e a bateria tem 4.000 mAh. As vendas começam no dia 30 de maio, com entregas a partir do dia 10 de junho na China e alguns países da Europa. Os preços do Meizu 16XS variam entre US$ 245 e US$ 289. Nessa quinta-feira, a Motorola começou a enviar e-mails sobre a pré-venda do novo Moto Z4 para os seus clientes. A mensagem linca para o website que traz especificações do aparelho e a oportunidade de já reservar uma unidade para compra por US$ 499,99. O Moto Z4 chega com uma tela OLED de 6.4 polegadas com leitor de impressões digitais sob a tela e uma câmera traseira de 48 megapixels que oferece estabilização ótica de imagem, recursos de inteligência artificial que ajudam a melhorar a qualidade das imagens e o novo recurso Night Vision para tirar fotos durante a noite. Já a câmera frontal tem 25 megapixels e conta com o queridinho modo retrato. A bateria tem 3.600 mAh, promete dois dias de uso longe da tomada e o processador é um Snapdragon 675 que oferece 57% mais velocidade do que o Moto Z3 Play e chega acompanhado de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O novo smartphone da Motorola conta ainda com a conexão de 3.5 mm para fones de ouvido e nano revestimento repelente à água. Quem comprar o dispositivo agora vai começar a receber o produto a partir do dia 6 de junho. Porém, por enquanto, as entregas estão sendo realizadas apenas nos Estados Unidos. Seguindo o modelo adotado para a família Galaxy S10, parece que a Samsung vai lançar dois modelos do Galaxy Note 10, sendo uma a versão original e outra um pouquinho mais barata, com algumas diferenças nas especificações. De acordo com o Sammobile, há dois modelos do futuro carro-chefe da sul-coreana, que possuem respectivamente telas de 6,28 polegadas e 6,75 polegadas, além de bateria de 3.400 mAh e 4.500 mAh. Pelo visto, cada modelo também vai ter sua própria variante 5G. No início do ano, quando o Galaxy S10e veio a público, o aparelho mais econômico foi bastante elogiado pelo público e vem mostrando um ótimo desempenho nas vendas. Assim, parece que a Samsung planeja repetir a estratégia com o possível Galaxy Note 10e, que provavelmente vai entregar uma experiência de uso bem parecida com o do modelo normal, mas com um preço muito mais agradável aos bolsos dos consumidores. Obviamente, essa redução no custo virá a partir de algumas diferenças de hardware. O Sammobile diz que o Galaxy Note 10 terá um conjunto com quatro câmeras traseiras e duas frontais, enquanto o suposto Note 10e terá um conjunto de três sensores traseiros e uma única frontal. Sobre o design, parece que ele será um pouco diferente da família S10. Isso porque alguns vazamentos indicam que o posicionamento das câmeras traseiras será vertical, no lado esquerdo. Por enquanto, ainda não temos a data de lançamento oficial do Galaxy Note 10. A Huawei entrou com uma nova ação na justiça contra o governo dos Estados Unidos. A empresa já possui um processo em que pede pela anulação do National Defense Authorization Act, ou NDAA, alegando que a decisão é um ato inconstitucional. O NDAA é um documento assinado pelo presidente Donald Trump na metade do ano passado, proibindo o uso de qualquer equipamento da Huawei por qualquer órgão federal por motivos de segurança nacional, citando a proximidade da empresa com o governo chinês como um possível motivo para a empresa espionar as comunicações do país. Recentemente, os Estados Unidos aumentaram ainda mais as sanções contra a empresa. E no dia 16 deste mês de maio, a colocaram em uma lista negra, que impede de fechar contratos com qualquer empresa dos Estados Unidos sem a permissão do governo. A ação considera que a assinatura da NDAA, do jeito que aconteceu, sem a presença de provas que a justificassem, não deu à Huawei o julgamento neutro previsto pela Constituição norte-americana, e constitui a prática de julgamento por legislatura, algo proibido pela legislação dos Estados Unidos. Além de lutar contra a NDAA, o responsável pelo Departamento Jurídico da Huawei confirmou que a empresa também está procurando algum modo de retirar o nome dela da lista negra dos Estados Unidos. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Pilotos da Marinha dos Estados Unidos confirmam o avistamento de OVNIs. Empresas espaciais querem criar habitats comerciais na órbita baixa da Terra. A atualização do WhatsApp permite ouvir áudios todos de uma vez no Android. Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo, tchau, tchau!